Pessoal, o Mamãe Falei renunciou ao mandato dele na Lespe, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Xandinho Uglandi, Rei Voluntário e mais um monte de gente, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, Mamãe Falei, vocês sabem, Arthur Duval, aquele deputado eleito pelo MBL, coisa e tal, e bateu em muita gente na Câmara, entrou lá na Lespe brigando com o sindicalista, brigando com a esquerda, brigando com a direita, brigou com todo mundo lá na Lespe e aí ele teve a infelicidade ou descuido ou talvez o momento revelador em que ele fez aquela frase meio estranha lá na Ucrânia sobre as mulheres, vocês sabem dessa história, não vou repetir tudo aqui, tem vídeo meu detalhando esse caso em inúmeros detalhes, aí a minha posição sobre isso é aquilo que eu falo, eu acho que uma pessoa normal, um indivíduo, deveria perder, deveria ser preso ou ser punido por falar uma besteira como aquela? Não, liberdade de expressão é absoluta e você como indivíduo privado falar uma besteira, todos nós temos direitos de falar besteira e coisa e tal. Agora, o cara é um deputado, ele está lá com um mandato para representar o povo e coisa e tal, aí a coisa começa a mudar de figura, o cara que vai lá numa região de guerra e começa a ofender as mulheres na região de guerra com termos baixíssimos, por mais que fosse uma conversa particular, que não tivesse pretensão de sair ali do círculo íntimo, nessa altura do campeonato a gente sabe que qualquer coisa pode ser gravada, qualquer coisa pode ser dita, qualquer coisa pode ser registrada, no final das contas isso foi um descuido dele, no mínimo um descuido enorme, mas por outro lado não deixou de ser uma revelação, porque é o que eu falo, liberdade de expressão tem essa vantagem também, quando as pessoas falam qualquer coisa, você fica sabendo quem são as pessoas, o que elas pensam, o que elas têm de visão da vida. Muita gente acha que essa punição, como a mamãe falei, foi exagerada, que ok, ele falou uma besteira, mas não deveria ter uma punição tão grande, e comparou o caso com o caso do Monarque, aliás, vocês viram minha visita lá no Monarque, lá no Rumble, muito legal, eu gostei muito do papo lá com ele, foi muito legal, ele falou sobre esse tema mesmo lá, e eu lembrei o pessoal que eu falei que tem uma distinção muito grande nesses dois casos, primeiro que o Monarque é uma pessoa física, é um empresário, não tem nada a ver com o governo, não está no governo, não vai se candidatar, então em tese, por que ele teria que perder alguma coisa? Eu acho um absurdo a censura que foi feita com o Monarque, acho que não tinha lógica nenhuma aquilo, mas tem uma outra diferença nessa história, o Arthur Duval não, o Arthur Duval é um deputado, ele foi eleito lá, então assim, é muito mais grave no caso dele, o que foi feito. E um outro problema nesse negócio é que ninguém acha que o Monarque realmente é nazista, está na cara, ele falou lá, foi infeliz na frase dele, mas ninguém acha que ele é um nazista, que está querendo criar um partido nazista no Brasil, tentaram jogar esse spin, essa narrativa, mas todo mundo sabe que não é isso. Agora, o Mamãe Falei, falar que, ah não, que ali a mulher pobre é melhor, porque ela é mais fácil, não sei o que lá, eu sinceramente não acho que foi mal, a forma como ele falou foi mal interpretada, ele quis dizer exatamente, ele realmente pensa isso, essa é a opinião dele mesmo, me parece muito mais factível esse tipo de coisa. Se você tem algum motivo para achar que ele foi mal interpretado no que ele falou, que ele na verdade queria dizer outra coisa, depois você me fala aí no comentário, mas na boa, eu achei que a interpretação bateu ali, eu conheço um monte de gente que infelizmente pensa esse tipo de coisa também, não que mulher pobre é fácil, não sei o que lá, é muito triste esse tipo de coisa, principalmente numa situação excepcional, como lá na Ucrânia, um monte de mulher tendo que fugir, deixar marido, deixar filho, fugir com a roupa do corpo, uma malinha para sobreviver, e o cara lá fica babando, olha só, ela é pobre, que coisa, enfim, é muito triste o que ele falou. De novo, como pessoa física, como indivíduo, o Arthur tem o direito de falar o que ele quiser, podia falar coisa muito pior do que isso, é direito dele falar, eu não acho que deveria ser punido por nada que ele falasse. Agora, ele está sendo punido, na verdade, como deputado, e parece que tem até um processo no Ministério Público, mas eu não creio que vai dar em nada, porque na verdade não tem nada ali que realmente seja, moralmente é muito ruim, moralmente é muito feio, mas em termo criminal não tem nada significativo. E então, é isso que está acontecendo, o Arthur Duval vai ser caçado, na verdade, ele sabe que ele seria caçado na votação, perdeu de 10 a 0 na comissão, ou seja, está na cara, eu já falei isso no vídeo da comissão, está na cara que ele vai perder essa, então ele desistiu para tentar salvar a elegibilidade dele, para ele conseguir se candidatar novamente. Eu, sinceramente, não sei se ele teria muita chance disso não, porque já tem uma jurisprudência muito forte de que, uma vez que ele renunciou no meio do processo de caçação, ele não se abraça mais a possibilidade dele perder a ineligibilidade. Isso acontecia antigamente, antigamente você tinha essa situação que o cara, quando ele era processado, que ele via que ele ia perder, aí ele renunciava ao mandato, por quê? Para preservar a possibilidade de se eleger de novo na próxima eleição. O mandato ele ia perder de qualquer jeito, então ele renuncia e tenta de novo na próxima eleição. Só que, a partir do Collor, foi na época do Collor que isso foi mudado. O Collor fez exatamente isso, vocês sabem, estava no meio do impeachment, ele renunciou à presidência. Por quê? Porque ele sabia que ia perder o impeachment e queria se reeleger na eleição seguinte. Então ele renunciou para tentar manter os direitos, mas aí foi feito o entendimento que não, renunciou no meio do caminho, já era, vai sofrer os efeitos do mesmo jeito. Então, no caso do Mamãe Falei, do Arthur Duval, ele vai ter de novo, de qualquer forma, o julgamento feito, e ele não vai ter mais o mandato cassado, porque ele, na verdade, já renunciou. Mas ele vai ter julgada a inelegibilidade dele, ou seja, ele não vai poder concorrer na próxima eleição, tentar algum cargo na próxima eleição. Ele estava querendo ser governador de São Paulo, não tem mais nenhuma chance agora. Vamos ver como é que acontece. Ele certamente foi tentando entrar na justiça, qual que deve ser a jogada dele. Ele perdeu aqui, a Câmara vai aplicar a sanção e vai tornar ele inelegível. Ele vai entrar na justiça, alegando que ele já tinha saído, e a Câmara aplicou a sanção do mesmo jeito, não poderia aplicar, não sei o que lá. Porque, como eu falei, isso é um entendimento jurisprudencial, isso não está na lei. Então, ou seja, pode ser que vai discutir esse assunto, enquanto está discutindo o processo. Vai ter eleição desse ano, ele pode se candidatar, porque ele só perde os direitos políticos depois da condenação final. Então, ele vai poder fazer isso daí, se ele tiver voto para se reeleger, porque também tem isso. Muita gente ficou bem chocada com o que ele falou, é provável que ele perca muito o eleitor também. Enfim, provavelmente esse é a jogada dele aqui. E realmente muito triste essa situação. Ele é um cara que é liberal, ele tinha uma visão mais, pelo menos na economia, mais liberal. Eu me decepcionei muito com ele, principalmente na época da pandemia, porque ele entrou para o bloco dos pandemínios. Ah, não, tem que trancar todo mundo, tem que fechar, isso, não, proibir de trabalhar e coisa e tal. Isso não é coisa de liberal, vamos combinar. Enfim, aliás, isso é um outro assunto também. Eu estava conversando com um pessoal lá em São Paulo ontem e olha só, já que a gente tentou com um liberal moderado fazer alguma coisa na Câmara e não deu certo, o que você acha de a gente entrar agora com um libertário de verdade concorrendo na Câmara lá em São Paulo? O Cogos anda meio balançado a aceitar um cargo de deputado estadual ou quem sabe até de deputado federal ou alguma coisa assim lá em São Paulo. O que vocês acham disso? Vocês sabem a minha opinião, já falei, eu acho que o Cogos tinha tudo para ser o milei brasileiro, um cara que tem personalidade, tem inteligência, no mínimo, ia fazer um monte de discurso irado lá na Câmara, então no mínimo ia causar confusão já que confusão pequena com o Mamãe Falei não funcionou, quem sabe uma confusão maior com o Paulo Cogos não funciona também, a gente pode até fazer um bolão depois de quanto tempo vai durar ele lá o mandato dele se ele ficar batendo com o pessoal igual o Mamãe Falei bateu de frente com todo mundo lá, né? Mas e daí, o que vocês acham? Vocês acham que é legal? Será que o Cogos vale a pena o Cogos candidatar? Dá uma força para o cara lá, vamos insistir para o cara ser candidato, eu acho que tem tudo a ver, é uma boa escolha, é um bom nome, estou pensando até em mudar meu título para São Paulo para votar nele, eu tenho que ver como é que faz esse troço. Mas e aí, diz o que você pensa aqui nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.